Música Segura pra cá mesmo Não siga cruzado não Calma, calma Isso, pesado o quadril Boa Isso Segura, não pontuou ainda Bem Vamos montar agora Põe o dinheiro na barriga Pode sacar a primeira pedra Põe o dinheiro na barriga Pra ganhar mais dois Bom Segura no pontalão Põe o dinheiro Segura pontalão Não é que não vou Põe o dinheiro Agora, aqui Põe o dinheiro Põe o dinheiro Põe o dinheiro Aqui, aqui, aqui ó Pega aqui ó, 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 aí Pega ali, ó, 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 ó Pode apertar agora, pode apertar Pode apertar, pode apertar Faz assim ó, ó, ó Segura, 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 segura Segura ele mesmo, ó Fecha guarda Aterra guarda, aterra guarda Continua ó, faz assim, mira, mira Pra ir sua direita, pra ir sua direita Ah, Ronald, só quebra a postura Pega mais alto, mais alto Mais alto Mais alto, mais alto Isso, ó Puxa aqui, ó Puxa, puxa o couro dele Isso, agora puxa o couro Puxa, 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 puxa Terra, terra, terra Terra guarda, terra guarda Terra guarda, ó Segura aqui, sim, vai puxando Do jeito que cê tava, ali, segura a manga Segura a manga, ó Puxa, vai passar o seu dedo Isso, aí, abraça agora, abraça Aí, boa Solta o peso, solta o peso Calma, 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 calma Segura aqui pra dar joelho pro dílho Vamos com o joelho na barriga de novo Segura aqui na faixa Aqui, aqui, aqui Olha a rodilha, agora e abre a perna Firme, hein? Abre a perna para dar o ponto Não, não, não Correca e monta Aí, aí, aí Isso, pronto o tempo Agora faz firme, entendeu? Calma, calma, calma Não, não, não Cerra a guarda, cerra a guarda Cerra a guarda Não, cerra, cerra, cerra Cerra a perna Começa a se desviar Vai na calma Não, não, deixa a procurar, puxa Puxa, tá, ó Tira essa mano dele, isso aí Pega cruzado agora Pega cruzado aqui, ó Faz igualito, cerra a perna Ah, empurra o ponto dele pra cá agora Puxa de novo A braço, hein, a braço A braço, hein, a braço A tel oddio, a tel oddio . . . O que é que é o Brasil? É que não faz nada pra mim O que é que é o Brasil? O que é que é o Brasil? 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 Aí fica no quadril e cala agora Bebe, bebe, bebe A Brasil, ó Isso Abraço Bravo Ó, você já ganhou já Só aqui segurando de boa Só respira, não cansa mais 15 segundos só Não segura assim só Só respira, já acabou o tempo Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você sentar? É, é Essa foi de 59 É 60 Agora de 60, Fernando, vou sentar não Posso? A gente tá dorme E aí Seul dia é 60 Então, é 61 Galera, vamos'n Seul dia é Ao De case Obrigado.